Olá pessoal, estou aqui agora mostrando para vocês o Rebel 47, esse aqui é um inflável da Saks, um super inflável, vou entrar aqui para vocês conhecerem um pouquinho, nós temos aqui um grande solarium aqui na Popa, e uma plataforma muito boa, muito bonita, temos aqui um sofá, não, dois sofás, uma ginete rebatível, pessoal é um barco, é um inflável barco mesmo, muito bonito, bem legal, bem esportivo, passar disso bem largo dele, nós temos aqui uma areazinha gourmet, com certeza aqui deve ter fogãozinho, cooktop, uma churrasqueira, painel super completo, bacana mesmo, um barco bem tecnológico mesmo, nós temos aqui um motor Volvo, vamos dar uma olhadinha aqui na cabine, temos aqui uma cama de proa, pessoal, a gente está no inflável, não vou deixar de esquecer para você, está no inflável, o modelinho dele é Rebel 47, o fabricante é Saks, nós temos aqui, nós temos um sofazinho aqui, mais uma cama de proa, uma TV, e isso tudo em um inflável, temos mais uma cama aqui de casal, a meia anal, um banheiro completo, com box, sanitário ali embaixo, bem completo, impressionante, muito impressionante, muito bacana, muito bem acabado, muito bonito, tem uma escadinha de acesso a proa aqui, com quatro degraus, bem confortável, vamos ver aqui, um pouquinho da proa aqui do Rebel 47, nós temos aquela tenda vela, um solário muito bonito, muito bacana, temos aqui um sofazinho, provavelmente aqui vira mais uma chaise aqui na frente, deve rebater aquela parte ali da frente agora, que a gente está vendo aqui, deve rebater e virar um pequeno sofá, e o passadiço dele novamente, a gente dando a volta nele aqui. Uma olhadinha, nós temos aqui um cooktop, como eu tinha falado para vocês. Cooktop, aqui devemos ter, temos aqui uma geleira, uma geleira não, uma geladeirinha, tá? Uma pia, nós temos aqui duas geladeiras, mais uma gaveta, a mesa é rebatível, ela, ela também, ela desce, a gente pode ver aqui, ela desce, bem interessante, esse inflável aqui da, que é o Rebel 47. Esse é o 47, tem o 47. O problema é que tem um pão que eu nunca vi em cima. Ele vai agora aqui abrir para a gente aqui, ó. Nós temos aqui um porta-treco aqui, nossa, uma garagem muito grande aqui, impressionante. Uma garagem muito grande, dá para carregar bastante coisa aqui. Temos essa tenda vela também aqui, ó, que cobre todo o barco. E agora vamos ter acesso aqui a motorização. É um aparelho a Volvo. Muito bacana, cara. Nós temos aqui um aparelho a Volvo, nós temos aqui um aquecedor, aquecedor de água quente. Um banco de baterias muito grande, aqui é um D6 440 já, geração nova já dos motores. Da geração nova, não estou vendo o gerador, mas deve ter. Tem sim, nós temos um gerador ali, um Onan. Muito, muito bacana, um bote muito potente, com dois D6 440, geração nova, os blocos novos já. Esse aqui é mais um barco que a gente consegue fazer para vocês aqui no Miami Art Show. O super inflável aqui, um Saks 47. O modelo é Rebel, super equipado, o barco super bonito, bem esportivo mesmo. Mais um barco que a Bolt traz para vocês aqui, para vocês conhecerem, com exclusividade aqui no Miami Art Show. Olha só que bonito. É só aí pessoal, mais um barco, mais um dia aqui, hoje é o quarto dia do Miami Art Show. Um belo inflável aqui para vocês. Siga nossas redes sociais e continue acompanhando a gente no Instagram, no YouTube, no Facebook. A gente está sempre presente em todos os grandes eventos do mundo.